E aí pescadores, vou mostrar uma isca muito interessante para vocês, vamos ver com detalhes. É a isca da consagrada marca Yosuri, a marca japonesa, essa é uma Tweetbait, é um modelo Tweetbait SS, 7 centímetros de comprimento e um excelente peso para arremesso, 8 gramas e meio, é uma isca 3D, olha os detalhes, detalhes nas outras cores também. Nós temos aqui a nossa, o nosso escritório aqui, a nossa sede fixa, fica numa via muito movimentada, por isso que alguns, alguns vídeos nossos vão ouvir barulho de carro, moto passando, já desculpa por isso e vamos seguir os vídeos. Bom, seguindo com a isca, vamos ver o rato em dela, sente várias esferas, tem que ter uma esfera em especial, ela fica aqui na cabeça, não sei se dá para ver daqui, fazendo esse barulhinho, garateia dela, é uma garateia forte, dito que não vai precisar de substituição, porque se mexer na garateia pode mudar o trabalho da isca. O nado dela é muito interessante, como já falei Tweetbait, é uma isca de sub-superfície, só que no nome dela, SS, é Slow Sync, ela vem afundando lentamente, você arremessa, espera lá, você pode contar 2, 3 segundos ou 10, a profundidade que você quer trabalhar e vender nos toques, é uma isca que precisa de toque, tá, só os toques ela aceita muito bem os toques de ponto de vara, você vender nos toques sem fazer, pelo fato de ela não ter a barbela, ela enrosca menos nas algas, nas estruturas submersas, se ela bate ela ela consegue sair, tem um probleminha que pode enroscar às vezes na garateia, mas se não tem a barbela, ela passa para essas estruturas, um excelente tamanho, aí pega os peixes pequenos e os grandes também, e todo o acabamento da Iosury, um olho aqui, também muito bonito, uma excelente isca, galera, vocês encontram essa isca, suas diversas cores, na loja do Boto. Tchau.